A pesquisa de preços da carne e do frango foi feita pelo PROCON Assembleia em 15 estabelecimentos comerciais de Boa Vista. Durante a ação foram encontradas possíveis práticas de preços abusivos e 8 das empresas visitadas foram notificadas. A diferença do corte do filé, por exemplo, chegou a R$ 16,23 de um supermercado para o outro. Nós constatamos que os bairros da zona leste apresentam os maiores preços e os da zona oeste os menores preços. Diante disso, nós estamos notificando 8 supermercados para que apresentem no prazo de 10 dias respostas a essas denúncias e também notas de entrada e saída do produto, para que nós possamos fazer uma avaliação. E se realmente for constatada a prática abusiva em relação ao preço do produto, será aberto um procedimento e também encaminhado para a Delegacia de Defesa do Consumidor e o Ministério Público. Para manter o consumidor informado, a pesquisa será realizada de 10 em 10 dias e ficará disponível no site da Assembleia Legislativa de Roraima, al.rr.leg.br O aumento no preço tem pego muita gente de surpresa. Por isso, o órgão de defesa recomenda a cautela. Dona Ednelza costuma pesquisar os preços. Para ela, o da carne está alto. Fui lá, vim aqui e achei a linguiça, mas em conta estou levando linguiça. Linguiça com feijãozinho não é nada mal, né? Já esta outra dona de casa, por semana, compra até 5 quilos de carne. Por isso, prefere os locais que fazem promoção. Percebi, sim, aumento em vários lugares. Vários. Por isso que eu venho aqui, por causa desse valor. É o caso deste mercado. O gerente garante que mesmo com o reajuste no valor da carne, os preços por aqui continuam baixos. O reajuste que houve, né? O supermercado tentou segurar para não tentar repassar isso para os clientes, né? Que até por um período dessa fase que todos nós passamos, né? Então, o supermercado se compromete a qualidade, preço baixo e as promoções três vezes na semana. O consumidor que observar a prática de preços abusivos ou se sentir prejudicado pode entrar em contato com o Procon Assembleia de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às duas da tarde, pelo WhatsApp 98401-9465. E aí E aí